situação essa que nós estamos vivendo, né? No final do ano a gente tava aproveitando e comemorando que a gente tava vivendo aqui no Brasil os melhores índices da pandemia, a gente já estava ali comemorando e já ensaiando o fim dessa pandemia agora vem essa variante Ômicron que começa a avançar, a gente começa a ver também surtos de gripe esses problemas ambientais quer dizer, agora mais do que nunca o poder público vai precisar aí criar uma estratégia pra administrar todos esses problemas, né? Porque a equipe foi lá pra ajudar justamente as vítimas da catástrofe e acabaram sendo infectados, quer dizer são muitos os problemas pra administrar nesse momento, né? É, Caterina, mas assim, bem, primeiro o programa do ano, né? Também eu vou me sair aqui com uma mensagem mais otimista a gente não escuta falar em casos graves dessa variante Ômicron mesmo aí nas reportagens sobre os bombeiros, imagino que estejam vacinados também o governador do Rio de Janeiro também que tá com Covid é, apresenta sintomas leves, então eu acho que a gente precisa, novamente eu acabei o ano falando isso e vou começar em 2022 falando isso precisa em algum momento aprender a conviver com a Covid-19 eu acho que essa espécie de utopia sanitária, né? Essa ideia de que a gente vai conseguir eliminar o vírus da face da Terra não vai acontecer me parece até que a Austrália que era um país que estava com esse objetivo agora as notícias que vêm de lá já dão conta de que as autoridades começaram a perceber que esse objetivo de Covid-0 ele não existe então essas notícias de que pessoas vacinadas pegaram a Covid-19 novamente pegaram essa variante Ômicron e estão com sintomas leves e parece que elas vão ser cada vez mais comuns ao longo aí das próximas semanas aí vai se falar em surto novamente mas eu prefiro ressaltar o lado bom o lado bom é baixa letalidade da variante Ômicron casos leves principalmente então tome a sua vacina eu tento viver a vida o mais normal possível e espero que se eu me contaminar afinal de contas a vacina aí já se mostrou incapaz de impedir totalmente a transmissão desse vírus eu espero que se eu me contaminar com essa variante Ômicron ou com a próxima ou a próxima ou a próxima eu só tenha casos leves acho que é o melhor que a gente pode ambicionar em 2022 contra a pandemia de Covid-19 oi 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 Obrigado.